Arrosa Ligue o som da VKV e bote pra temer Coloque as mina na caçama pra arrochar A rocha da dorinha É pra mim? Quando as mina arrochar, a cabeça vira O arrocha nejo é muito gostoso O som vai batendo Tchucu, 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 tchucu Solta o som, ae! Esse som é legal Tchucu, tchucu, tchucu Solta o som, ae! Arrocha, menino! Se afrodite Ao vivo no Parque do Povo Vai com a Pina Grande Solta a VKV e bote pra temer Coloque as mina pra arrochar com você A rocha da dorinha A brinda logo, tchucu Ele é sensacional Quando as mina arrocha, a cabeça vira O arrocha nejo é muito gostoso O som vai batendo Tchucu, 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 tchucu Solta o som, ae! Tchucu, 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 tchucu Solta o som, ae! Solta o som, ae! Solta o som, ae! Solta o som do paredão Solta o som, ae! Solta o som, ae! Tchucu, 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 tchucu Solta o som, ae! Chucu, 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 chucu Só tu só Vamos embora, menina Nossa Arrocha, arrocha, arrocha aquela coisa Música